Ora, boa tarde. Estamos aqui a jogar um jogo com para aí uns 20 anos, Trópico 2, que bateu forte na nostalgia este fim de semana e serve este vídeo só para basicamente mostrar aqui uma ilha bem-sucedida, uma ilha que agora que eu sou um homem e que sei jogar, uma ilha que deu para construir, deu para ter lucro positivo e piratas felizes e cativos felizes e essa gente toda bem disposta. Portanto, felizes vá, relativamente. Mas sim, basicamente, só para ilustrar aqui qual é que é a estratégia, caso no futuro me apeteça voltar a jogar um jogo disto, sempre tenho aqui mais ou menos umas guidelines de como é que se começa a jogar. E basicamente, como é que isto funciona? Começamos aqui com o Palácio, neste caso tive um modo de jogo um bocadinho mais complicado, começamos com o Graveyard, mas não temos nenhuma nação aliada. E então o que é que foi feito? Primeiro, andámos a mudar aqui os Timber Camps de um lado para o outro, para ver se íamos aproveitando os recursos da ilha. Isto, entretanto, já passaram 30 anos, o jogo já acabou há um ano e tal. E depois, o que é que foi feito? Começou-se aqui por fazer as Sea Rations, aqui umas breweries, umas coisas assim básicas. Manteve-se tudo o que era indústria, tudo o que era Captive Only, basicamente, ficou aqui deste lado. E até houve uma altura, até onde tínhamos duas sombras, mas chegou aqui tudo este lado. E o objetivo de fazer isto desta forma é que podemos deixar esta zona cheia de ordem, para os cativos andarem contentes. E depois aqui, pronto, no Distrito dos Piratas já tem de haver anarquia e vai ter de haver medo também, para eles não se revoltarem. E lá está, portanto, em contrapartida. Depois há, obviamente, o Distrito dos Piratas, que vai estar cheio de anarquia, mesmo como eles gostam, bastante defesa também, que eles também curtem disso. E cá estamos. Depois, o que é que foi feito mais? Começámos por fazer aqui o... Acho que começámos logo com o Sloop, que já era um navio mais ou menos decente, para fazer uns cruzes, ganhar recrutas, ganhar coisas. Tivemos de ir jogando aqui com o Walk the Plank, para conseguir fazer dinheiro, sem estar a ir buscar mais e mais piratas, porque nós não tínhamos uma economia capaz de fazer isso. Agora até podemos fazer aqui outro cruise. Depois, também, fomos explorando o mapa, portanto, existem vários níveis de exploração aqui em cada local, ok? Existe de 1 até o 8. Eu explorei aqui à volta a maioria deles até o 5, para ver se achava alguma coisa além do Farmstead. Queria achar um Trade Stead, que é um bocado melhor. Acabamos para não achar nada, portanto, ficámos sempre aqui pela nossa zona original. Depois, o que é que temos aqui? Em termos de entretenimento de piratas, que é o que é preciso ter em conta, basicamente, começámos aqui com a versão rasca, as versões baratas. Eventualmente, temos aqui a gama média, já de coisas, quando definimos, gambling, seja o que for. Eventualmente, também, começámos com a gama alta, cortesãs e casinos e taberna mesmo, não sei o quê. Outra coisa que fiz diferente agora, é que já sou homem, já sou um adulto, já sei jogar, basicamente, estes wealthy captives, já sei que quando é preciso de dinheiro, os devo vender. E também, já sei que quando a nossa indústria de entretenimento está a ficar cheia deles, é pós-vender também, portanto, eles só servem a fazer gold, não queremos que eles estejam a roubar espaço aos piratas. Portanto, queremos é livrar-nos deles assim que for preciso, assim que eles já não forem úteis. Depois, em termos de indústria de pós-navios, só construiu o blacksmith mesmo, isto aqui foi só aqui mesmo para o nosso conselheiro de nos parar de chegar, porque tenho quase a certeza que o black market compensa sempre, ou seja, estar a ir roubar malta para fazer canhões e pistolas e o que graças, e estar a fazer um monte de cenas de minério, uuuh, nice, olha, estávamos mesmo a precisar disto? É lá! Estar a roubar, portanto, um monte de engenheiros e de skilled servants e não sei o quê, para estar a fazer canhões e gunsmiths, quando depois temos de estar a encher isto, pá, passam 4, isto são para aí 600 de gold e depois, ok, conseguimos roubar uns canhões e não sei o quê, mas eu sinto que é mesmo bué inútil, pá, compensa bué mais ter aqui o black market e compra-se aquilo de vez em quando e acabou, e serve perfeitamente. Depois, mais cenas fichas, ter em conta o graveyard valbo é pena, ou seja, os servants que saem daqui, portanto, os esqueletos, são basicamente captives, que não conseguem fazer um, só conseguem fazer basicamente hauling, acho eu, mas nunca se queixam, estão sempre design, portanto, é espetáculo e se os conseguirmos meter, por exemplo, aqui nos zonas de entretenimento, vale a pena porque significa que são menos captives que têm de estar a vir para aqui, entre ter os piratas, portanto, é bastante útil. E pronto, acho que é mais ou menos isso, o que é que temos aqui mais? Mas, viemos agora arranjar mais uns piratas, fazer mais um cruz ou outro, mas acho que isto está mais ou menos acabado por aqui. Ok, se calhar já nem vai ser preciso, portanto, já temos aqui, viram? As casas enxerem. Basicamente, em princípio, já temos aqui os piratas. Podemos meter aqui, actually, medium priority nisto, só para ver se enchemos ali os piratas no forte. Entretanto, o que é que temos? Temos aqui um blacksmith e um distiller e um bird handler, ok? Então, até pedíamos agora fazer, já temos uma coisa para fazer chapéus, os chapéus dão leadership, podíamos fazer aqui um aviary, isto dá courage, ok? Ah, já temos aqui três piratitas no forte, está feito, não precisamos mais nada, temos isto orientado monetariamente e em termos de tudo. E eu genuinamente gosto, isto foi o meu segundo save, só aqui para ficar claro, isto foi o meu segundo save. O primeiro foi para relembrar as mecânicas do jogo, aquilo passado 10 anos toda a ilha se revoltou contra mim. O segundo já foi uma tentativa mais ou menos estruturada de fazer as coisas e, opá, a trip down memory lane foi real. Estou genuinamente contente com isto e acho até que é uma ilha genuinamente equilibrada. E pronto, já, grande aventura, grande cena, gostei bastante e lá está, daqui a 10 anos, volto a instalar isto, volto a rever o vídeo que não está a dia toda, volto a jogar. Mas, até lá, despeço-me de vocês. Então vá, tchau malta!